Você precisa saber sobre isso. A sua mediunidade pode estar bloqueada e você nem sabe. É possível que a sua capacidade de intermediar entre duas realidades, a espiritual e a material, esteja correndo um grande risco de ser bloqueada. Neste vídeo, vou te ensinar como não ter a sua mediunidade bloqueada e mais. Caso ela esteja bloqueada, como resgatar, liberar e elevar a sua mediunidade de incorporação ao nível dos grandes médiums? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo, que depois da vinheta, o assunto é mediunidade bloqueada e como resolver. Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana, trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. E para você não perder nenhum desses vídeos e se aprofundar cada vez mais em todos os assuntos que envolvem a religião de Umbanda, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e marque todas. Bora para o vídeo? Para falar de mediunidade bloqueada, é necessário saber que a mediunidade é um dom dado por Deus. Uma capacidade que todas as pessoas têm de se comunicar ou estabelecer um contato com o plano espiritual. Foi exatamente isso que você ouviu. Todas as pessoas são médiums. Não importa se a pessoa acredita ou não. Não importa a religião da pessoa. A mediunidade está presente em todo ser humano. O que acontece é que algumas pessoas têm a mediunidade mais aflorada e outros nem tanto assim. Têm uma mediunidade mais sutil, que a pessoa chega até a pensar que não foi agraciado com esse dom de Deus. Quando falamos de mediunidade dentro da religião de Umbanda, imediatamente vem à nossa cabeça a mediunidade de incorporação, onde os médiums incorporam espíritos, que são os guias espirituais, para dar atendimento e passes. Mas essa não é a única modalidade de mediunidade. Existe uma enorme variedade de mediunidade. Você só precisa saber identificar qual a sua modalidade mediúnica mais forte. Eu vou deixar aqui no card o link para um vídeo que vai lhe ajudar a identificar a sua mediunidade. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. Existem muitos casos onde a pessoa possui uma mediunidade aflorada e, de repente, sem uma explicação aparente, perde essa conexão. Antes conseguia ver espíritos e passa a não ver mais. Conseguia sentir energias espirituais, a presença de espíritos e deixa de sentir toda e qualquer energia ou manifestação espiritual. E tem a sensação real de que perdeu a sua mediunidade, de que teve a sua mediunidade retirada ou bloqueada. Um termo que é muito usado nos terreiros para explicar esse fenômeno é o famoso fechamento de coroa. O bloqueio da mediunidade ou fechamento de coroa pode acontecer de várias formas e por vários motivos. E se você está vivendo algo semelhante ou quer se prevenir para não ter a sua mediunidade bloqueada, preste muita atenção em todo este vídeo. Um tipo de bloqueio de mediunidade é o espontâneo ou automático, que é quando a própria espiritualidade bloqueia a mediunidade da pessoa, por uma questão de segurança, para livrar ou proteger o médium de um possível trauma que deixaria sequelas irreparáveis no emocional dele. Quando o médium tem a capacidade de prever alguns acontecimentos, seja de outras pessoas ou dele mesmo, e o médium irá vivenciar algo que não seja muito agradável, muito pelo contrário, que será um choque muito grande para esse médium, Por exemplo, prever a perda de um ente querido. Com certeza, essa informação será traumática. Irá trazer uma sensação de impotência pelo fato de não poder fazer nada para impedir que isso ocorra. Então a própria espiritualidade bloqueia a mediunidade da pessoa, para que não haja um sofrimento precoce, capaz de prejudicar a caminhada material e espiritual desse médium. O inverso também é verdadeiro, onde a mediunidade pode ser aflorada por meio de situações de grande dificuldade, para dar um empurrão no desenvolvimento do médium. E esse mistério de bloqueio ou afloramento da mediunidade é decidido pela espiritualidade, com base no emocional do médium. Um outro tipo de bloqueio mediúnico é o bloqueio provocado pelo próprio médium. Eu chamo de autobloqueio, e esse é um dos mais comuns na Umbanda. A pessoa tem a mediunidade aflorada, tem uma grande sensibilidade para as energias espirituais, tem a consciência dessa mediunidade e aceita o chamado do sagrado. Então ela inicia o desenvolvimento mediúnico em um terreiro, e quando chega lá, passa a não sentir absolutamente nada. Como isso é possível? Agora que está num local adequado, preparado para as práticas e manifestações espirituais, a sua mediunidade não se manifesta. Do lado de fora do terreiro de Umbanda, no seu cotidiano, era uma esponja, sentia e via tudo. E no terreiro, nada acontece. Incorporação nível zero. Esse médium autobloqueou sua mediunidade. Ele está num estado de ansiedade tão grande, com a expectativa de que o guia vai dominar o seu corpo durante a incorporação, que acaba bloqueando a sua mediunidade. Ele está esperando um fenômeno que não vai acontecer. Ele está esperando uma verdadeira possessão, que só vemos nos filmes de terror e inclusive com espíritos malignos. Na incorporação, principalmente no início do desenvolvimento mediúnico, por mais que a sua mediunidade já seja muito expressiva, o guia não vai dominar o seu corpo. Ele vai iniciar com a liberação de estímulos no seu mental, que chega a dar uma sensação de que o médium está provocando isso. E se ele não estiver tranquilo, entregue a essa manifestação, a sua mediunidade ficará bloqueada. Um bloqueio que o próprio médium criou. Agora, tem um caso de bloqueio de mediunidade que não é muito comum, mas infelizmente acontece. Que é quando o médium já tem uma boa conexão com seus guias, às vezes dá até atendimento com os seus guias, já sabe lidar com a sua mediunidade, tem uma certa bagagem mediúnica. E por qualquer motivo, entra em conflito com o seu pai ou mãe de santo e anuncia sua saída daquele terreiro. E aquele dirigente, num momento de fúria, que deveria ser o exemplo para todos os médiums, diz que se o médium for embora, vai fechar a coroa dele, vai retirar a mediunidade do médium. Fala até que vai prender os guias dele no terreiro. Muitas vezes, esse mau pai e mãe de santo fala por falar e não tem sequer capacidade nem conhecimento para realizar esse bloqueio da mediunidade. Só que o simples fato do médium ouvir isso já coloca esse médium em condições de um autobloqueio, porque ele acredita que o pai ou mãe de santo vão fazer algum trabalho para prejudicar a mediunidade dele. E isso já é suficiente para bloquear a sua mediunidade. Nesse caso, o médium tem que ter em mente que isso é possível de ser feito. É possível realizar um trabalho para bloquear a mediunidade de alguém. mas não é tão simples assim. Lembre-se, você também tem seus guias espirituais, seus guardiões muito fortes e capazes de te proteger. Quem ousar fazer um trabalho desses para prejudicar o médium vai utilizar de quiumbas, espíritos trevosos para realizar essa maldade. E com certeza absoluta vai arcar com todas as consequências dos seus atos. Então, você que é médium e passou por uma situação dessas, não se sinta intimidado. Acredite nos seus guias. Acredite na força dos orixás, na sua conexão com o sagrado, que nada irá lhe atingir. A sua mediunidade se manterá firme e inviolável. Agora, não vá embora não. Aproveite essa pequena pausa, clica no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que aqui você vai ter um conteúdo diferenciado para quem quer realmente levar a Umbanda a sério. Chega mais perto. E tudo isso, de graça. Pataco zero. Clicou no like? Se inscreveu? Então, macumbeiros e macumbeiras de plantão, vem que tem mais. Nem todo bloqueio ou fechamento de coroa são ruins para os médiums. Existem algumas situações que a pessoa tem a mediunidade muito aflorada, mas não sabe lidar com essa mediunidade e acaba atraindo energias negativas e espíritos sofredores. Essa situação atrapalha a vida da pessoa. A mediunidade tem que ser algo saudável. Tem que proporcionar prazer e evolução a esse médium. Se o médium for identificado nessa situação ruim, precisa passar por um fechamento da sua coroa para que gradativamente aprenda a atrair os espíritos de luz. Então é realizado esse fechamento de coroa e o médium passa a ser guiado no seu desenvolvimento mediúnico para alcançar o equilíbrio e ter a sua mediunidade totalmente liberada quando estiver em equilíbrio total. Um detalhe importante é que nenhum bloqueio de mediunidade ou fechamento de coroa é eterno. Estamos falando de um dom que foi dado por Deus e bloquear esse dom tem que ter um propósito positivo. e mais uma permissão do sagrado. As crianças, por exemplo, tendem a apresentar uma mediunidade muito forte até a adolescência. Em alguns casos, é necessário bloquear essa mediunidade por um período para que essa mediunidade não prejudique o desenvolvimento da criança. Realiza-se, então, o bloqueio da mediunidade a pedido dos pais. até que a criança alcance um pouco de maturidade e consciência mínima que lhe dê condições de iniciar um desenvolvimento mediúnico com as devidas limitações da pouca idade e devidamente acompanhados pelos responsáveis. agora, o segredo maior o supra-sumo do vídeo se você está com a sua mediunidade bloqueada ou não quer ter sua mediunidade bloqueada e ainda quer elevar a sua mediunidade de incorporação a níveis cada vez mais altos siga todas as orientações do seu pai ou mãe de santo e busque o equilíbrio mediúnico constantemente seguindo os seguintes passos primeiro ocupe sua mente com pensamentos positivos dentro e fora do terreiro a fonte da sua mediunidade está no seu mental você é um templo sagrado de Deus quanto mais você vibrar energias positivas mais vai atrair espíritos de luz que fortalecerão e desbloquearão a sua mediunidade além de afastar os espíritos trevosos de você 2. acredite em Olorum nos orixás e principalmente nos seus guias espirituais mesmo que você ainda não saiba o nome deles eles estão sempre ao seu lado eles são os elos que te ligam ao sagrado a sua fé é o alimento da força dos seus guias espirituais 3. se entregue a Umbanda com verdade sem desconfiança faça isso de corpo e alma para que a espiritualidade lhe auxilie acredite nos seus guias e na sua incorporação Olorum está acompanhando tudo e sabe de todas as suas necessidades nunca vai te desamparar 4. durante sua incorporação tranquilize seu coração se mantenha calmo não crie expectativas deixe acontecer esse momento é mágico e único não tenha vergonha da manifestação dos seus guias espirituais não se preocupe com o pensamento dos outros o seu compromisso é com o sagrado seus guias e com mais ninguém agora escreva um comentário me dizendo o que achou deste vídeo e se quer mais conteúdo como este aqui no canal eu leio todos os comentários e faço questão de responder se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar cada vez mais nos assuntos que envolvem a religião de Umbanda me prove curta comente e compartilhe nas suas redes sociais me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos que farei especialmente para você que ama a religião de Umbanda em breve mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo conto com a sua presença que Oxalá te abençoe e Exu te guarde Axé e Exu te guarde 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 Obrigado.